Inteligentes, valentes, fiéis. O Rottweiler está entre as raças mais fortes. É robusto, ágil e resistente. Essa raça foi desenvolvida na Alemanha. E o objetivo era preparar essa fera aqui para ser um cão de tração, um cão boiadeiro. Por causa disso, ele ficou conhecido no mundo todo em meados do século XX. Os primeiros exemplares da raça chegaram ao Brasil pelo Rio de Janeiro a partir de 1967. E ele ganhou popularidade por aqui nos anos 90, depois de estrelarem alguns filmes estrangeiros com esse tipão aqui. O Rottweiler precisa ser adestrado e socializado desde filhote. Eles têm um temperamento dominante. Por isso, são indicados para tutores firmes e experientes. São bem desconfiados de estranhos, viu? E como tem um perfil territorialista, acabam sendo escalados como cães de serviço. Muitos deles em guaritas residenciais ou na atividade policial. Ele está entre os cachorros mais fortes do mundo. Na maioria dos casos, é treinado para ser cão de guarda. Uma marca do Rottweiler é a fidelidade ao tutor, que precisa ser tão firme quanto ele para transmitir a confiança que esse companheiro aqui oferece. Apesar da desconfiança, o Rottweiler é considerado um cão equilibrado, com faro e sentidos bem aguçados e apaixonado pelos seus humanos. Eles não lidam bem com a solidão e o confinamento. Apesar de ser um cão de origem rústica, eles podem sofrer com mais frequência do que os outros por infecções gastrointestinais, câncer ósseo e displasia coxofemoral, uma doença ortopédica que compromete a locomoção. Os Rottweilers são excelentes competidores, mas comem demais se deixar. Então, o controle da obesidade pede atenção. Se você tem tempo e disposição, isso não é problema, porque esse cão cheio de energia pede pelo menos dois passeios por dia e muita brincadeira, muito estímulo. Ele vive cerca de 10 anos, tem em média 70 centímetros de altura e pode pesar 50 quilos. Está entre as raças preferidas dos brasileiros, um dos cachorros mais populares nos Estados Unidos e bastante querido na Europa, o que prova que quem vê cara não vê coração, né?